Partiu hoje, chega aos partiões Aos Skillsos Sanque Digitivo Chega aos partiões, chegar aos partidões Ou não disse não menos da tradicional Chega aos partidões, chega aos partidões Pra grande Chega aos partidões, chega aos partidões Vai começar o show! Lindos! Resumerantes! Sensacionais! Para os espectaculares! Se lê aí, se lê aí, se lê aí! Vai com todos os homens! Tradicional! Na terra preta! O coração de cada um de vocês! Olha o show de coreografia! Estatacular! Magnífico! Meu Deus do céu! Vai! A nossa princesinha! Mostra a beleza do lugar! É massa! É garra! É a força do seu coração!